Em Santo Antônio da Patrulha foi realizada a 15ª edição da Jornada Apícola com a participação de cerca de 400 pessoas. O evento contou com palestras e oficinas onde foram abordadas a nutrição das abelhas, apicultura, meliponicultura, regularização da produção, agroindustrialização, associativismo, receitas, além de outros assuntos. A Jornada Apícola nasceu, a partir da necessidade que se tinha dos planejamentos municipais na área de apicultura, aqui no litoral, começou a ver que tinha alguns temas que eram comuns a todos esses municípios. Então, as metodologias que se usava, visita, reunião nos municípios, tinha alguns temas que a gente poderia juntar todo esse pessoal e aí a conceito da jornada para tratar esses temas. Durante a tarde, a programação contou com oficinas de capacitação. Então, a gente trata temas centrais, do interesse de todos, e na parte da tarde, esses apicultores ou meliponicultores escolhem uma temática específica para já sair com algum conhecimento mais prático a respeito do tema. O evento reuniu apicultores e meliponicultores do litoral norte e região metropolitana de Porto Alegre. Temos também que um dos objetivos dessa jornada é trazer novos interessados, então as escolas agrícolas, Deus, Ori, Diviamão, que são parceiras sempre dessa jornada, e interessados também em meliponicultura e apicultura. Na primeira mesa redonda, que é sobre apicultura, nós estamos com o colega Antônio Altíssimo, que é o ATR de Criações do Regional de Juiz, e o professor Aroni, que nos acompanha desde a primeira jornada, é aposentado agora da URGS, mas nós não deixamos ele se aposentar da apicultura. E também temos a mesa redonda sobre meliponicultura, que é o Nadilson, colega da Secretaria da Agricultura, e junto com o Nadilson, então, temos a Soraya Girardi Bauman, que é bióloga, mestre em botânica e doutorado em geossciências. Ela coordenou o Laboratório de Patologia da UBRA. E o Jefferson Nunes Radaeski, é biólogo, é meliponicultor, e mestre em ciências biológicas e doutorado em ciências ambientais. Então, são realizadas essas mesas redondas, e após o público, os apicultores e meliponicultores, tiram suas dúvidas. É um evento esse que, a nível estadual e regional, promovido aí, e de antemão já agradecendo a EMATER, né, por todo esse apoio, juntamente com a Federação, né, e todo o apoio da Secretaria. E a gente trouxe esse evento aí, justamente, né, para fortalecer a cadeia, porque Santo Antônio já tem uma rede, juntamente aqui com o Cará, de criadores, muito unida, muito forte, vocês podem ver aqui, né, todo esse material exposto, e a gente tem essa alegria aí, de poder contar com esse evento a nível estadual aqui, dentro da nossa festa. Onde a gente tem a participação da agricultura familiar, com as nossas agroindústrias. Nós também já aumentamos o número com relação à edição do ano passado. Então, mostra que a gente está no caminho certo, a gente vem evoluindo, trabalhando, incentivando as nossas agroindústrias, ao pessoal da agricultura familiar. Técnico agrícola e produtor de mel no município de Cará, Vinícius é a terceira geração de uma família de apicultores, com produção em torno de 3 mil quilos ao ano. Fora os favos de mel, né, e de abelhas sem ferrão, hoje tem uma produção em torno de 60 quilos anual, né. A nossa produção na apicultura, na agricultura, começou já através dos meus avós, né, que produziam para o sustento da casa, não para a venda. Depois, meu pai tinha produção também para a casa, depois, quando eu fiz a escola agrícola, eu gostei muito dessa área, me apaixonei, e fui me dedicando devagarinho, para os consumos próprios, depois para alguns amigos, e depois a gente foi cada vez se apaixonando mais por esse mundo das abelhas, e foi aumentando a linha de produtos, né. Então, de uns 5, 6 anos para cá, que a gente focou mais na apicultura, na meliponicultura, né, mas a gente já tem a convivência desde criança. Nós temos alguns derivados do mel, né, que são o vinagre, o hidromel, né, os próprios meios de floradas diferentes, né. Outros derivados da apicultura, a gente tem, estratiprópolis, a gente também comercializa o atrativo para a captura de abelhas sem ferrão, os hotéis para abelhas solitárias, né, que é outra linha daí. A 15ª Jornada Apícola foi realizada durante a programação da 36ª FENACAM. Estamos aqui também essa semana com a agricultura familiar, que tanto nos orgulha, né, em Sanotano da Patrulha são mais de 37 produtores que aqui cultivam, né, seus produtos. Além da agroindústria, nós temos as fábricas de rapadura, né, que é o nosso, um dos carros-chefe aqui do nosso PIB de Sanotano da Patrulha, que são as rapaduras. Nós temos a cachaça também artesanal aqui, que é, né, tradicional em Sanotano da Patrulha. Então tem muita coisa boa, muita coisa interessante para o público prestigiar aqui. E a gente está muito feliz com o movimento, a movimentação, né, o público imenso desde o primeiro dia, desde o dia 9. O extensionista da Emater explica o momento atual da apicultura e da meliponicultura no Estado. São duas realidades, né, a apicultura vivendo aí com problemas de preço de mercado, também sofrendo com essa concorrência com lavouras, alguns produtos sendo usados que levam a mortalidade de enxames, né, então é um problema ambiental muito sério, levando a um certo desestímulo. Por isso que é importante reunir, trocar ideias, trazer novas tecnologias e busca de novos mercados, inclusive com ações no aumento do consumo desse produto. Já a meliponicultura está em franca expansão, é um momento de grande crescimento, e a gente aproveita e convida, né, ao público que assiste ao nosso programa, que nos visite na Expo Inter, onde nós vamos estar tanto com a apicultura quanto com a meliponicultura no Caminhos do Mel, espaço da Emater na Expo Inter.